Que que adianta continuar falando Quanto mais cês fala, mais eu tô trampando Que na minha conta tá multiplicando Tudo que cês inveja, eu te gasto ganhando Em dobro E olha só como eu jogo esse jogo Mais um hit e eu assalto a cena de novo E olha que... Duprezinho começa, 30 segundos Segunda batalha da SEMI, solta o beat Vai, levanta a Mugeira aí Vai lá, vai lá, deixa eu puxar esse Vamos na vibe, certo família Tipo assim, ó Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Eu amo essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão, barulhos é o caldeirão E vem, oh, 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 oh Ok, ok Hoje eu não vim pra matar Talvez ensinar alguém a rimar bem Mas eu sei que rimando, meu mano Cês sabem que eu vou além Eu entendi do seu sapato Mas eu vou além É um sol avanço pra um sol avanço E as mina aqui da área nem sapato tem Só vou rimando, fica um trem Sabe que eu não sou prefeito Você não é eleito Tudo bem, isso aqui é respeito Mas cês sabem que eu faço hip hop E carrego ele no peito Colocou o seu vulgo de lili com a mente Presa desse jeito Tá de brincadeira com a minha cara Mas cê sabe que eu solto a voz Desafinada Primeira vez que eu não quero Que a lili escante pra nós Tá ligado nessa pista Cê falou até que meu grito É desafinada Porque o grito que recoa mais alto É aquele grito que já foi frustrado Calada, amassado Nessa saga Cê fala mesmo que eu sou mente fechada Se eu fosse não teria Tanta mina nessa cena hoje Então fica com a sua boca calada Aeeeeee Cô, ae, 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 ae Min cara não vai mostrar agora Que cê tem a disposição Cê falou, ó Bem assim, tá ligado Que nessa eu rimo slow Barulhos é o caldeirão Exceto pelo Delphrey Que não dá rola no flow Aeeeeee E essa é que cê é bom mesmo Às vezes você dá face Cara de surpreso Mas na rima não tá surpreendendo Aaaaaa 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 Barulhos pra quem gostou das imãs Genelidoprê Aaaaaa 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 Vai cantar bom geral aí, caralho Aqui é o caldeirão Vamo mostrar, caralho Que que é com a Arulhos Geral tá bom pra cima Vem geral, quero ver todo mundo Esse é minha, esse é minha a caia Essa é minha Eternizando o sabotage E contendo algum lugar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Mas e sem chão de papas Contendo sua mão crua Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uou, 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 uou Com certeza eu amo hip hop, a diferença é que eu não amo o status Até porque da onde eu venho você cresce com uma coisa na memória de que quem Né visto né lembrado, por muito tempo eu fiquei presa nisso Perguntando se eu não era visto ou se era afosta de lado Até eu entender que eles não querem saber do pergunso correndo e sim Do final alcançado, essa aqui é a parada, tá ligado nessa fita Por isso que eu te falo que na sala aqui tá osso Eu não vim pra encaixar na rima, vim encaixar a mão na cara e te quebra Quebra teu pescoço, tá? Pode quebrar meu pescoço na improvisação Mas um bagulho que não quebra é meu espírito E se ele for livre eu tá rimando no calçadão Isso aqui é visão, as mina pensando um bagulho Agora eu vou argumentar, caralho a Lili tá rimando Mas não tá representando a emulheirada Vamo começar a rimar Por isso que a gente não quer rimando, entenda Cê sabe que agora eu já faço a prenda Mas aí, o verso não é maduro A gente é conhecido não por flow, crime e conteúdo Há todo tempo a gente veio correndo tentando um espaço nessa cena Que só tinha aldeia Agora que a gente conseguiu fazer essa porra Cê vem, fala que a leva da da Lili é feia Terceiro! 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 Ter Emprete empoderado, fogo nozacista Para de chamar o crespo de bom bril Más de cara no trio Más de cara no trio Empoderado, fogo nozacista Para de chamar o crespo de bom bril Más de cara no trio Más de cara no trio Oh, 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 oh 3, 2, 1, tempo Eu não sei se é o terceiro Mas eu não critico Pois é criancice Mas aproveita a sua chance Senão na batalha você vira vice Sabe qual é a diferença agora Na rima que eu explico pra você Não curva na glória do Caldeirão Faça a sua vitória Se sempre possível Tudo bem Mas você sabe que agora pode crer Se o Caldeirão hoje tem glória Também é graças ao Dupré Não vem esquecendo o meu corre Não vem esquecendo essa canção Porque hoje existe Caldeirão É porque nós estávamos lá na primeira edição Tá bom Ok, ok, ok Tava lá na primeira edição Tá ligado que nessa eu faço a função Só que nessa agora não é disposição Por isso na frente você ouve o balão Acha que é país, você acha que é chão Bate de frente não é disposição Eu te passo rápido e digo que você é lá Linha de frente é linha de chão Eu chuto balde Eu vou ficar na linha do chão Assim eu vou ser underground Mas você não entendeu o que é Sabe que essa é a cultura Vai dar um tapa na minha cara Do que não tem flow Toma aula de flow e de postura A mulher da vida não fio Até porque eu aprendi que alguns Fazem telefones sem fio Só que eu já tenho linha de São Paulo E caralho, eu não sou do Rio A linha do chão é sua boca Beijando depois que eu te dou uma bica no meio fio Mas eu vou te explicar umas ideias Eu não quero não agressão Eu quero salvar sua mente Quero salvar com disposição Você pode até me agredir Tudo bem porque as ideias é arte Só que eu não vou fazer essa porra Porque eu não tenho atitude de covarde Aquela puta que falou de agressão Você tá ligado que você é menininho? Linha de soco é a nata da cação Se você não aguenta, você fica sozinho É a... Você tá ligado que eu tô no caminho Dentro da batalha caindo pra porrada Se você quer lá fora, você pede carinho Eu peço... Tudo bem, mas você sabe que esse é um improvisado Eu prefiro ficar sozinho no meu caminho Antes só do que mal acompanhado Você entendeu que eu vou na fé Não vem com essas cantadas sem padonhas Se eu quero carinho, eu peço pra minha mulher Aê, Jinaro pra caralho, parabéns Aê, família, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas da Lili faz muito barulho Diferentemente, para os barulhos pra quem gostou das rimas do Dobre Aê, Jinaro pra caralho Aê, Jinaro pra caralho Aê, Jinaro pra caralho